E aí galera, tranquilo? Esse vídeo foi filmado em torno de 1987 na escola estadual lá, comendador Emílio Rome lá no pátio lá de recriação lá a gente montava as mesas de sábado e fazia uns treinamentos lá né, então dá pra conferir aí a nossa empolgação aí ó só conferir esse daí é isso é isso Nilce, ما se follow pra lá não muda pra mim tá indo vai né tá indo né 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 Obrigado. 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 Gravando. Pode ir. Viu? Quando eu for estar na mesa, passa e filma a outra mesa. São as duas passas e filma a outra mesa. Aqui, ô papá! Que barato nós treinando, nós dois, o primeiro, o bagulhão, que barato, mas parece que é nós banjo, né? Estava puxando o paradelo na outra vez. 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 Estava puxando. Estava puxando. Estava puxando.